Então tinha esse treinador que também treinava esse time de bairro e chegou uma época que ele me convidou pra ir jogar, né? Só que nesse time tinha que pagar. Pra jogar. Pra jogar. Aí eu não tinha condição de... Família humilde. Família humilde. Minha mãe era entregadora de jornal e meu pai é açougueiro. No Rubemberto, lá no bairro. Um bairro da Zona Norte, uma comunidade assim mais carente. Aí não tinha condição de pagar mensalidade, só que o velho Carlos, se nós chamávamos, né? Ele gostou muito de mim e falou assim, não, não precisa pagar. O dono do time, ele deixou. Daí eu cheguei lá e falou pra mim que não ia precisar pagar. E ainda ele me deu um fardamento, né? Que o pessoal tinha que comprar. Sim. Conjunto de jogo, essas coisas. E também ele acabou me presenteando. Você vê uma atitude de uma pessoa lá atrás, né? Maravilhosa. Faz toda a diferença. Esse podcast é maravilhoso. Muito legal. Só que eu não tinha dinheiro pra passagem, mas naquela época era mergulho embaixo da roleta.